A gente pode trazer assim, existe uma consciência crística, que na verdade se personificou também na forma da pessoa de Jesus Cristo, de Jesus, por isso se associa dizendo Jesus Cristo. E o interessante, gente, é que assim, durante todo o curso em milagres, ele fala Cristo, mas ele não fala Jesus, a pessoa de Jesus, né? E aí, na leitura ali daquela série também canalizada do desaparecimento do universo, ele explica que Jesus não diz eu sou Jesus no curso em milagres, por conta de que existem muitas fés e muitas religiões e nem todas consideram o Jesus como sendo a sua referência. Então, essa inteligência não considerou necessário se colocar enquanto pessoa restringindo a sua mensagem só àqueles que seguem Jesus, sabe? Achei bem interessante isso, porque eu mesma venho de origem judaica, né? Mila também, e a gente não tem, eu, por exemplo, não tinha antes essa atração em entender as lições de Jesus, porque nós temos outras referências, né? Mas eu, no estudo de um curso em milagres, eu me senti muito, muito contemplada no sentido da espiritualidade, do aprofundamento na espiritualidade e não senti realmente, mesmo sendo, né, de outra origem, assim, religiosa, Eu não senti nenhum tipo de... Isso não foi um impedimento no sentido de eu me sentir diferente ou de sobrigar com aqueles princípios que eu trazia, né? Então, foi um... Eu considero que foi inteligente mesmo isso, assim, sabe? No curso em milagres, essa consciência, falar de Cristo, que Cristo é uma consciência, é a conexão com a divindade, né? Mas sem se prender a nenhum tipo de personificação, de rótulo de religião. Mas sem se prender a nenhum tipo de personificação, de rótulo de religião, né?